E aí, gente, boa tarde. Ó, essa minha cadeira aqui, ela parou de subir, ela só trava lá embaixo, tá vendo? Ela fica muito embaixo, então deixa eu tentar subir ela aqui pra vocês verem. Ó, eu seguro aqui no pé dela, subo. Ó, mas quando eu solto, ó, ela desce sozinha. Então, o que que eu fiz? Eu consegui travar ela com esse, com o cano aqui, ó. Eu tinha visto na internet a mulher usar cano PVC, só que eu sou um cara pesado, né? Eu tenho, por, 100 quilos. Então, eu usei, cortei o tamanho que eu queria, né? Eu queria aumentar a anela 9 centímetros, de 8 a 9, cortei o cano de 8 a 9 centímetros. E aí, eu vou ensinar a desmontar aqui pra vocês verem rapidinho, peraí. Aqui, ó. É, pra, tem que sacar essa, essa base aqui. Pra tirar a base, ele tem, tipo, uma travinha aqui, ó. Então, aí você tem que jogar ela pra cima pra poder sair. Aí, você faz assim, ó. Você, tipo, entorta ela pra cá, pra cima, e pula pra trás. Ó, saiu. Aí, ó. Tira esse, tira essa roelinha também aqui. Ali, essa base já sai. A minha, eu já tinha desmontado pra testar, então, já não tem mais o rolamento. Mas a de vocês aí, vai ter um rolamentozinho aqui em cima. Eu tirei, porque o meu tava todo detonado, nem precisava disso. Aí, você pega um alicate aqui, né, ó. Você puxa o amortecedor aqui todo pra cima. Ó. Puxa ele todo pra cima. Aí, eu coloquei os dois cantos, porque eu sou um cara pesado, né, pra ficar mais reforçado. Ó, tá vendo? Porque ele fica na altura da base certinha. Se for maior que isso, ele vai entrar lá pra dentro. Não vai entrar pra dentro, é feio, né? Vai entrar lá e não vai ficar legal. Depois de pôr o cano, põe a base de novo. Aí, ó. Coloca a roela. O grampo aqui não tem erro. É só... Deixa eu tentar focar aqui. É só encaixar mesmo. Encaixou. Aqui, ó. A gente tem que empurrar pra baixo, porque agora não tem mais amortecedor, né? Pronto. Deixa eu virar aqui. Pronto. A cadeira ficou... Mais alta. Ô, porra. A cadeira ficou mais alta, ó. Sem regulagem. Mas... Ficou da altura que eu queria. Eu queria que ficasse alta, mas sem ficar batendo na mesa ali, ó. Tá vendo? Ficou show. É isso aí.